Mais um vídeo nesse canal Olha o pessoal Hoje está no brato na cidade de Rondon Já está em lugar que já está chovendo já Tem lugar que está caindo água Lá para baixo mesmo Está caindo água para lá Vamos sair aqui Saírem na pista de caminhada Prostil Vamos sair na pista de caminhada da cidade de Rondon Aqui ó, voltando à esquerda aqui Voltando à esquerda aqui é A peixe de caminhada Isso aqui é a tal da Avenida Brasil Lá vai lá Vou fazer a rotatória aqui Pegando essa avenida aqui Lá de cima à esquerda Hospital Santa Mônica Rua do Hospital Positivo Pessoal, vai se inscrevendo no canal Deixa o like de vocês Esse dia pra trás Chegaram as árvores Pessoal, se inscreve no canal Deixa o like de vocês Tchau, obrigado